Há uma música portuguesa, mas eu não sei. Portuguesa não, é espanhola. Quando calenta o sol aqui na praia, sente o teu corpo vibrar dentro de mim. Eu não sei isso tudo, não sei disso. É um português que canta isso. Quando calenta o sol, quando aquece o sol, faz o teu corpo vibrar dentro de mim. Tu queres cantar na música ou na canção? Um fado ou não? Um fado. Um fado, claro. Diga-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Suba, suba, suba a saia devagarinho, que eu gosto de ver por cima do joelhinho. Ai que mais chove, mais lhe desperta a atenção, que estas garotas tão na mudinha que estão. As de Maxi saia vão de rastros pelo chão, vão de rastros pelo chão, só por uma calçadeira. Suba, suba, suba a saia devagarinho, que eu gosto de ver por cima do joelhinho. Suba, suba, suba a saia devagarinho, que eu gosto de ver por cima do joelhinho. Suba, suba, suba a saia, saia, não calça, saia, saia. Ausziehen e anziehen? Não calça, saia, senhorita, saia. Ach, de strumpfe? Ja, saia. De strumpfe, aqui? Não, saia, saia, saia. Rock? Kleid? Rock? 100%. É a saia, pois é, suba, 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 a saia, a saia devagarinho. Que eu gosto de Kluckmann por cima do joelhinho, isto é joelho. Kluckmann todo que eu gosto de ver por cima do joelhinho. É a marcha popular, é a marcha popular. É a marcha, quando o dia de Santo António... Santo António é um fest, um festa. Santo António é Lisboa, Lisabón, Santo António. Santo António é Padroeiro, Santo António é do amor. Padroeiro. São figuras, trazem-se? Já sempre, lá, às costas, Santo António. É o Santo Padroeiro de Lisboa. Santo Padroeiro de Lisboa. Um grande festa, fiesta. Fiesta, sim, festa, Santo António. Em Portugal é em julho, sabe, julho. Em julho? Julho ou junho. Santo António, São João, não, São João é que é. Santo António é no Porto, norte. Santo António é que é em Lisboa. E São João é que é no Porto. E São Pedro. São Pedro já é mais terra, trafaria. São Pedro é o Santo Padroeiro de Pesca. São Pedro. São Pedro, sim. E onde há pessoal de trabalho de Pesca, há festa em Santo António, ou São Pedro. São Pedro. São Pedro. São Pedro. São Pedro da Trafaria. Naime, como Frankfurt, São Pedro da Trafaria. Pois é, São João da Caparica, Coxa da Caparica, Charneca da Caparica... Eu canto mais qualquer coisita, canto mais qualquer coisita, canto mais... a música pra ir. Não, não. Eu... Eu... Eu...